As operadoras de plano de saúde podem ser obrigadas a reembolsar os custos de tratamento ou terapia caso tenham sido custeados pelo consumidor. O projeto de lei foi aprovado nesta quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça e segue para discussão em plenário. De acordo com a proposta da deputada Marta Rocha, o valor deverá ser pago em razão da indisponibilidade momentânea ou não do serviço previsto no contrato com a operadora. De acordo com o PL, podem ser aplicadas sanções às empresas que descumprirem a lei caso seja aprovada pela Alerja. O que a gente está deixando estabelecido aqui, não permitindo que fique a critério da operadora do plano de saúde e sim como uma obrigação do plano de saúde, toda vez que o plano não puder, ainda que naquele momento oferecer aquele serviço e o consumidor tiver que buscar esse serviço fora dos credenciados do plano, obrigatoriamente o plano terá que fazer o reembolso. Não é discutível se vai ou não vai fazer o reembolso, mesmo porque esse valor do reembolso nem sempre alcança o valor total pago pelo cliente. Então, o que a gente quer é que não haja nenhum tipo de discussão e que o plano obrigatoriamente pague esse reembolso quando esse serviço não foi prestado diretamente por um dos credenciados. Outro projeto aprovado na CCJ, de autoria do presidente da Alerja, deputado Rodrigo Bacelar, é o que proíbe condicionar a ligação ou alteração da titularidade do serviço de energia elétrica e fornecimento de gás e água ao pagamento de débito pendente em nome de terceiros no estado do Rio. O projeto de lei segue agora para apreciação no plenário. A CCJ também deu parecer favorável à proposta do deputado Márcio Canella, que obriga as instituições de ensino que adotarem um sistema de diploma digital a disponibilizarem gratuitamente a primeira via do diploma solicitada pelo aluno. O projeto vai ser analisado em plenário. Também recebeu parecer pela constitucionalidade o projeto do deputado Fred Pacheco, que inclui no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro a semana Somos Um e também o que declara como patrimônio cultural e material do estado do Rio o movimento Somos Um. Hoje nós temos aqui na casa, e aí eu agradeço muito ao presidente Rodrigo Bacelar, o estímulo para que todos possam falar da sua fé. Então o movimento Somos Um, por exemplo, hoje já tem aqui na casa a possibilidade de se fazer uma reunião com todos os funcionários, os católicos, evangélicos, cristãos, todos aqueles que de alguma forma querem expressar sua fé e através daquilo que entendem como os seus princípios cristãos. Então é uma maneira de unir as pessoas para falar do amor, da fé, da cultura do encontro. Então esses encontros também acontecerão durante essa semana, não só na LERJ, mas em muitos locais do estado do Rio de Janeiro. O Teatro Villa-Lobos em Copacabana, que está fechado desde 2011, poderá ser declarado Patrimônio Histórico e Cultural do Estado do Rio. A proposta da deputada Élica Takimoto, que segue agora para o plenário da LERJ, pode ajudar a recuperar o teatro, que já foi um ícone da cultura na cidade. Assim que eu assumi o mandato, fui procurada pela associação de moradores ali, falando sobre como o teatro estava abandonado. Imediatamente nós fizemos uma visita técnica, depois eu fiz uma reunião com a secretária de cultura, Daniela Barro, junto com o presidente da FUNARG, já pensando na como a gente faria essa reforma desse teatro tão importante para aquela região. Não só para aquela região, como também para todo o município, como para todo o estado também. É um teatro histórico, grandes artistas se apresentaram, espetáculos históricos ali e, de fato, ele estava abandonado há 14 anos. Hoje, se passar ali, já tem uma placa, já tem iluminação, já tem policiamento e eu estou acompanhando a possível reforma que, se tudo correr bem, vai se iniciar em breve. Vai ser uma reforma demorada, uma reforma de uns três anos por aí, mas enquanto estiver acontecendo a reforma, pelo projeto dessa reforma toda, já vão acontecer atividades artísticas ali, deixando o teatro vivo, fazendo renascer. Agora, uma coisa importante, muito importante, o Teatro Vila-Lubo já era uma referência à acessibilidade e agora, com esse projeto de reforma, ele vai vir mais ainda com uma acessibilidade plena. Legenda Adriana Zanotto